Você vai ficar quase doidinha. Por quê? Porque vai ter muita coisa errada na sua casa. Muita coisa errada na sua casa. Melhor formato pra cabeceira é a cabeceira inteira, tá? Cabeceira inteira é o quê? Cabeceira que não tenha bons. Tipo, tem aquelas cabeceiras que são várias madeirinhas ou vários ferrinhos. Não é legal porque isso forma várias quinas pra tua cabeça, né? Quina também é uma energia afiada. E aí é uma energia afiada muito próxima da sua cabeça a noite inteira. Então, realmente, não é interessante. As melhores cabeceiras são cabeceiras inteiras. Ou de madeira ou estofadas. Inteiras, né? E as melhores cores são cores mais neutras. Nada muito assim um vermelho ou uma cor muito viva. Assim, é melhor uma cor um pouco mais neutra, né? O cinza também não é indicado. Mas é o seguinte. Se você tem uma cabeceira cinza, se você tem uma cabeceira vermelha, você compensa nas outras situações. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. A minha cabeceira é cinza. Acabei de falar aqui pra vocês, né? Que cabeceira cinza não é o mais ideal. Mas acontece o quê? Na hora que eu fui comprar essa cabeceira, eu tinha noção de que não era o mais ideal. Só que eu acho coisa mais linda do mundo, cabeceira cinza. E aí eu falei, eu quero a cabeceira cinza. Então, como que a gente pode compensar essa situação? Aí compensa numa cor na roupa de cama, no lençol, nas fronhas, né? Então, o cinza por si só, ele é uma cor da indecisão, da neutralidade, né? O que você não pode é ter a cabeceira cinza e o quarto ficar cinza, né? Tipo, tudo muito neutro. Então, você pode ter a cabeceira, não é o mais indicado. Mas você tem que ter ciência. Se você vai ter uma cabeceira cinza ou preta, como no caso da Jansline, né? Se você vai ter uma cabeceira mais neutra, você precisa trazer uma cor, uma leveza mais na roupa de cama, tá? Então, é uma situação. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês e é bom ressaltar. O Feng Shui, ele sempre orienta as melhores situações. Mas tem vezes que, poxa, Bruna, mas eu já tenho isso. Ou os meus nobres são embutidos. Ou eu gosto muito dessa cor. Eu queria muito isso, né? Então, a gente sempre busca alternativas pras situações, tá? Igual eu. A minha cama, na hora que eu fui escolher a cabeceira, eu sabia. Que a cabeceira cinza não era o mais ideal. Mas eu falei, não. Eu quero muito a cabeceira cinza. Eu acho muito bonita. Então, eu vou, mas com a ideia de que eu vou compensar nas cores, trazer essa leveza das cores no ambiente do quarto, em geral, e nas roupas de cama. Então, foi uma escolha que eu fiz. Então, isso que é legal. Você entender o que são as coisas, como que isso reflete na sua vida, e tomar as decisões. Não é certo ou errado. Bruna, eu posso usar essa cor? Cara, usa a cor que você quiser, né? Bruna, eu posso ter uma... Meu elefantinho pode ficar com a bunda virada pra janela? Pode, né? O ideal é você, assim, entender as situações e tomar as suas decisões com base no seu entendimento. Por isso que eu sempre gosto de explicar aqui pra vocês os porquês das coisas. Eu não gosto de ditar assim, ó. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Quem sou eu pra ficar falando pra vocês o que pode e o que não pode, né? Eu sempre indico, ó. Isso é legal por causa disso, disso e disso. Isso não é legal por causa disso, disso e disso. E aí, vocês tomam as decisões com base no que vocês entendem disso. Não é legal ter a cabeceira cheia de filetinho, porque fica cheia de quina voltada pra pessoa. O mais ideal é ter a cabeceira inteira. Não é ideal ter a cabeceira cinza ou preta. Se você tiver, usa as cores nas outras partes da casa, né? Nas outras partes do quarto. Na colcha, no lençol, na fronha, nas decorações do quarto. Então, sempre explicar os porquês. E aí, com base nisso, na realidade de vocês, vocês começam a tomar as decisões. Poxa, acho que eu vou trocar a minha cabeceira. Tô sentindo muita dor de cabeça. E a minha cabeceira é cheia de quinazinha voltada pra minha cabeça. Então, é uma coisa que vale a pena eu investir. Ou não, né? É uma coisa que, ah, realmente a minha cabeceira é assim, mas eu não sinto nada. Então, e o meu parceiro, a minha parceira também não. Então, vou priorizar alguma outra coisa. Talvez o meu quarto que é cutelo. E realmente a gente tá brigando muito. Então, é sempre priorizar as situações. Entender as situações pra você começar a ver. Uma coisa é fato. Quando você começar a assistir o Feng Shui, quando você começar a assistir lives de Feng Shui, quando você entrar no meu curso de Feng Shui, você vai ficar quase doidinha. Por quê? Porque vai ter muita coisa errada na sua casa. Muita coisa errada na sua casa. Quina, viga, quarto cutelo, fogão não sei o quê, fora do baguá, fogão fora da posição de comando, cama que não dá pra... Vai ter muita situação errada. E é normal. Na minha casa também tinha muita situação errada. E o negócio é que não dá pra se desesperar com essas situações. Meu Deus, Bruna, tá tudo errado. Eu vou ter que mudar de casa. Agora tá explicado por que nada dá certo na minha vida. E nunca vai dar. E nunca vou dar conta, porque é muita correção pra fazer. Calma. Respira. O importante é você entender o contexto, entender os porquês, como que aquilo tá afetando na sua vida, pra daí você começar a priorizar o que que você vai corrigir. Poxa, eu tenho um quarto cutelo e eu tenho uma cabeceira que não me ajuda, né? Que não é boa. Mas, o que que tá me prejudicando mais nesse momento? Poxa, é o quarto cutelo. Então, calma. Segura a cabeceira lá. Ela é uma situação que não é boa? É. Mas não tá te afetando tanto assim? Então, vamos corrigir o quarto cutelo, né? Por isso que tem que entender o todo. aqui cosa... E quando eu aprendi e o outro. ARDe o outro eu ainda assistirei o outro, real. A ver. Partei sobre o outro. o outro é o outro. Tchau.